Ó, tem informação importante, hein? Já está aqui na tarja, posicionada por André Lucena, anunciado agora de forma oficial o Morumbis. A empresa Amondelez Brasil anunciou a compra dos naming rights do estádio do Morumbi, que vai passar a se chamar Morumbis, acordo de três anos, e eles anunciam assim, abre aspas, estamos muito felizes com a chegada da Amondelez Brasil à nossa casa, que agora passará a ser o Morumbis. São Paulo é uma marca forte e global, assim como a nossa nova parceria. O Morumbi é um estádio vibrante e ao mesmo tempo tradicional, assim como o BIS. A junção dessas duas potências é um casamento perfeito. Palavras do Eduardo Tone, diretor executivo de marketing do São Paulo. A gente já vinha tratando desse tema aqui nas últimas semanas, PVC, um acordo entre 25 a 30 milhões por ano, que deve vender acima da casa dos 70 milhões de reais para o São Paulo. Acrescentou uma letra, incluiu uma marca e o Morumbis é realidade, PVC. Eu acho que não agride o nome, ninguém precisa necessariamente dizer esse nome, só vai dizer se pegar na rua, se a rua disser, vai pegar, mas ele não agride o nome. Como eu disse semana passada, os estádios de São Paulo, todos têm o nome do lugar. Pacaembu é o bairro, Canindé é o bairro, Rojabaria é a rua, Morumbi é o bairro, o Parque Antártica é o lugar, é o logradouro, é o parque que ficava ali, Vila Belmiro é o bairro, Itaquera é o bairro, virou Neoquímica Arena, porque foram medidos os naming rights. Então, o Morumbis, na minha visão, é uma sacada para arrecadar sem agredir o nome do estádio. Agora, se vai pegar, é outro problema. E o outro problema é que três anos é pouco tempo para fazer pegar. Então, pode ser que daqui a três anos a renovação não tenha o mesmo valor, ou tenha, não sei, vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos. Diante de um estádio que tem tanto tempo de tradição como é o Morumbi, é realmente mais difícil em curto prazo de tempo, em três anos, você mudar uma cultura de uma geração, de uma vida inteira. Mas, de qualquer forma, a gente fala sobre tanto dirigentes buscarem novas receitas. No caso de São Paulo, essa é uma receita nova. Não existia, até agora, São Paulo vendendo, então, o naming rights de um estádio que não é uma arena nova, como é o caso da Neoquímica Arena ou do Allianz Parque, que tiveram esse tipo de negociação. Mérito também da diretoria do São Paulo nesse ponto. Sei que tem torcedor mais tradicional que não gosta, mas futebol também é um enorme negócio e você precisa, de alguma forma, fazer caixa nesse momento. Vamos falar de Corinthians agora? Agora, temos uma informação do Bruno Andrade sobre o mercado da bola, a respeito do Gabriel Moscardo, negociação que já está bem adiantada. O Bruno Andrade traz informação de que já existe um acordo verbal do Moscardo com o Paris Saint-Germain, o PSG, num pacote total de negociação de 22 milhões de euros. É o 20 mais 2 que a gente fala no jargão das negociações. 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus por metas. E essa é a formalização que precisa ser feita, mas verbalmente já tem um acordo adiantado, segundo a informação do Bruno Andrade, que dá cerca de 117 milhões de reais na cotação atual. Moscardo, então, a exemplo do Beraldo, o PVC. Os dois muito próximos de virarem jogadores do PSG. Dois reforços brasileiros rumo ao clube francês. É para jogar a médio prazo, né? Nesse novo Paris Saint-Germain, vamos ver como vai ser o Paris Saint-Germain nos próximos anos, com Mbappé ou sem Mbappé, com o mesmo investimento do Catar ou com menos investimento do Catar. O que é que vai acontecer se o Paris Saint-Germain vai voltar a ser uma força na França ou se vai ser uma força global, tentando ganhar a Champions League. O Paris Saint-Germain tem chance de ganhar essa Champions League ainda, vai enfrentar a Real Sociedad nas oitavas de final da Champions. Então, o São Paulo aqui não está conseguindo cumprir a sua meta, né? Que uma das metas que a gente falou nas últimas semanas era manter o time titular e já perdeu dois titulares, já está próximo de perder dois titulares, o Beraldo e o Caio Paulista. É verdade, o São Paulo que vai jogar a fase de grupos da Libertadores. Aliás, aproveitando o gancho, perde muito o São Paulo com esses dois titulares que saem, para ver se você falava sobre o São Paulo querer montar um time que quer brigar por títulos, da Libertadores principalmente. Eu acho que o povo perde, perde porque perde a base. Ao perder a base, perde muito. Não estou falando que o Beraldo é um jogador extraordinário, o Caio Paulista não é um jogador extraordinário. Mas a base, a manutenção do time era o ponto extraordinário do São Paulo. E ele está perdendo esse sistema defensivo. Ah, mas o Ferraresi vai compor, sem dúvida. O Ellington pode jogar muito bem, o Ellington pode jogar mais do que o Caio Paulista. Mas a gente vai ter que ver esse novo sistema defensivo funcionar. Para continuar falando de Corinthians, teremos mais um colunista do O Esporte com a gente aqui ao vivo no De Primeira, Samir Carvalho. Chega e pede passagem para falar com a gente sobre os... Já, 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 já. Tivemos um pequeno problema de desconexão com o Samir Carvalho. Aí, ó, voltou. Quem falou? Voltou. Já apareceu de novo. Porque se não, o PVC já ia começar a cantar a música dele. Está na hora do Samir. Calma, não está na hora ainda. Boa tarde, Samir Carvalho. Seja bem-vindo ao De Primeira. Quais os alvos do Corinthians no mercado da bola para 2024? Feliz Natal atrasado. Boa tarde, Razan. Feliz Natal também atrasado. Para você, para o PVC, para quem nos acompanha de primeira. É uma lista que o Corinthians avalia no mercado da bola. Félix Torres, zagueiro do Santos Laguna, equatoriano. Zagueiro de seleção do Equador. Jogador que o Corinthians tem negociações. Ainda não fechou, porque é uma negociação um pouco mais difícil. É um atleta que tem contrato até o meio de 2025 com o clube mexicano. Então, o Corinthians tem que investir, Razan, para contratar esse jogador. Já o Diego Palácios, também equatoriano, lateral esquerdo. Esse é um pouco mais fácil. A negociação está bastante encaminhada. Foi o que me falaram. Quase fechado o acordo entre o Corinthians e o lateral equatoriano. Por quê? Porque esse jogador estava no Los Angeles FC. Já termina o seu contrato agora no dia 31. Fica livre no mercado. Então, o Corinthians teve que negociar diretamente com ele. Fica um pouco mais fácil de fechar o negócio. O Corinthians está bastante confiante. E repito, já me falaram em off. Está encaminhada a contratação desse lateral esquerdo. Já o zagueiro, já o zagueiro equatoriano, ainda não está fechado. Mas o Corinthians pode ter um lado esquerdo equatoriano no setor defensivo. Tem na lateral direita, também, o jogador Leonardo Godoy, que pertence aos estudiantes da Argentina. Já é um jogador de 28 anos. O Corinthians fez uma consulta. É que o Corinthians... Eu vou até trazer uma informação exclusiva agora, Razan. Eu vou escrever na minha coluna ainda, porque eu recebi a informação há pouco tempo. O Corinthians está indeciso ainda em relação ao Leonardo Godoy, porque na última conversa que teve com o Flamengo, naquela troca ainda, o Flamengo deixou de passar uma nova lista de jogadores disponíveis para o Corinthians. A conversa com o Gabigol continua ocorrendo ainda, mas há uma conversa paralela também entre Fausto Vera... Aquela troca, né? Entre Fausto Vera, por Tiago Maia e Mateuzinho. A negociação com o Mateuzinho... Não sei se dá para a gente colocar que esfriou, mas o Corinthians não tem muita certeza se quer o Mateuzinho e pediu, no último encontro que teve com o Flamengo, na verdade, nos contatos que teve com o Flamengo, uma lista nova de jogadores e os dirigentes do Flamengo deixaram de conversar com o Tite para colocar mais alguns jogadores à disposição. A verdade é, o assunto do Gabigol ainda continua, mas o Corinthians também tenta fechar essa troca com o Tiago Maia. Mas o Corinthians não quer fechar Fausto Vera por Tiago Maia, o famoso pau a pau, né, o Razão? Então o Corinthians quer mais um jogador. O Mateuzinho estava avançando bem, Mateuzinho e Tiago Maia por Fausto Vera. O Corinthians que acabou dando uma recuada no Mateuzinho, e o Flamengo vai, até uma informação nova essa, viu, Razão? O Flamengo vai apresentar uma nova lista para o Corinthians de jogadores que o Tite não deve utilizar, e aí sim o Corinthians fechando dois por um, né? O Fausto Vera por dois atletas, e seguindo as conversas com o Flamengo também de Gabigol. Eu acho que eu não esqueci ninguém, a lista é grande, mas até agora também ninguém fechado oficialmente. E dessa grana que deve entrar para o Moscardo, ajuda de alguma forma no mercado do Corinthians, ou a intenção vai também ser pagar dívidas? Ajuda, mas nem tanto, né, Razão? Como o Bruno Andrade colocou aí, o pagamento vai ser parcelado. Ele colocou em três vezes, já ouvi falar em quatro também, então não muda muita coisa, três ou quatro parcelas. A questão é que nós estamos falando de algo parcelado, 20 milhões de euros mais dois. Essa questão do Moscardo é uma questão polêmica que nós vamos ter que apurar para saber quem fechou essa negociação ou não. A turma do Duílio alega que não foram eles que fecharam com o PSG e foi já a nova diretoria. A nova diretoria falou que não pôde fazer nada e teve que fechar o que já foi acordado com o Duílio. Eu conversei com uma fonte agora no Corinthians que me disse, conversa com o PSG que você vai descobrir quem foi então, com quem eles fecharam. Enfim, ainda está esse debate aí, essa questão polêmica em relação ao Gabriel Moscardo, viu, Razão? O Andrade informa que ele vai assinar um contrato de cinco temporadas e esse modelo de negócio que a gente estava falando de 20 mais 2, 20 milhões de euros que dá cerca de 107 milhões de reais, mais 2 de euros por objetivos que dá mais 10,5. Então, no total do pacote, cerca de 117,5 milhões de reais pelo Moscardo. Bom, para me aprofundar mais ainda aí na sua pergunta, a grana Moscardo, a grana daquele investidor que eu já noticiei aqui no All, que é lá de Porto Alegre, do ramo do transporte, que o Corinthians tem ele como parceiro para a contratação de reforços, tem também o Master da camisa. PixPet já havia garantido aí 80 milhões de reais para ser o Master do Corinthians a partir de 2024. A negociação não está fechada porque a nova diretoria alega que tem outras propostas, mas duas casas de apostas, eu já falei isso aqui, né, Razão? Querendo pagar até 100 milhões. Então, o Master do Corinthians é bom a gente deixar bem claro, né? Aquilo que a gente... Porque comunicação, eu costumo dizer, né? O que a gente fala que as pessoas entendem. A gente fala que está bem avançado o negócio da PixPet, mas não está fechado, porque o Corinthians tem mais duas propostas em mãos e alega que são propostas boas. Então, o que o Corinthians está tentando fazer... Tentando fazer, não, né? O Corinthians está ouvindo a PixPet porque se eles vão cobrir ou não essa proposta, mas teremos um Master novo, não vai ser a Neoquímica, e no mínimo pagando 80 milhões de reais para o Corinthians, pelo menos é o que a diretoria alega nos bastidores, Razão. Ô PVC, esse mercado do Corinthians está... Meio devagar ou é só impressão? Porque a promessa foi muito grande, a expectativa foi lá no alto e a realidade, até agora, não é das mais animadoras. A única coisa... A única... A única tenuante é que o mandato do Augusto Mello começa só semana que vem. Mas está devagar. Pode começar dia 1º e dia 2º chegar com um caminhão de cinco reforços. Mas, por enquanto, a gente sabe do Ranieri e do Hugo. Então, por enquanto, não tem time. Qual é o time que vai jogar hoje? Vai jogar Cássio, Fagner... Cássio Veríssimo, Caetano... Cássio Veríssimo, Caetano e Matheus Bidu. O Bidu que deve ser emprestado, mas, por enquanto, é o Biduzeira. Ou o Hugo, né? O Hugo, já falei com vocês, né? Passou mal na lateral, chama o Hugo. Aí, ele não se aguenta. Tem uma conversa do Vitor agora com o Bidu, né? Pelo empréstimo. Isso, com o Bidu. Mas o PVC está montando um time. Quer seguir aí, PVC, qual é a escalação? Ranieri Maicon. Ranieri Maicon. Maicon ainda não está definido em PVC. Também é uma... Wesley. Wesley, Matias Rojas. Romero. Romero e Uri Alberto. Sim. Agora, se for montar o time com esses que estão negociando, com o Cássio Godoy, na lateral direita, caso venha fechar, Lucas Veríssimo, o Félix Torres, o Equatoriano, na esquerda, o Palácio Equatoriano. Ranieri. Aí fica a questão, né? Se teremos Thiago Maia ou não, né? Como ali um segundo volante. E lá na frente, ainda, o Corinthians precisa se reforçar. E o sonho, o Gabigol, né? Que a gente tem que tratar sempre como um sonho. Porque ficou mais difícil ainda com o tema que vocês já abordaram. Aí, que é essa punição que o Gabigol pode sofrer ou não. É, e o Flamengo que anunciou a contratação do De La Cruz. Um reforço gigantesco para o Flamengo, que ainda busca outros atletas no mercado, como, por exemplo, o Vinha, para fazer aquele trio uruguaio. Já pensou? Vinha, De La Cruz, Arrascaeta, a Celeste e o Brunegra, PVC. O Vinha, vinha para o Corinthians. Mas, se vier, vem para o Flamengo. Mas tinha, vinha. Mas tinha, vinha. Era, estava... Era Matias. Ah, Matias, desculpa. Não, porque às vezes o pessoal acha que não tinha nada, entendeu? Mas tinha. Samir, Samir, olha só. Desejo a você que você tenha um ano novo de tanto sucesso quanto a Marjorie este ano. É a segunda que ele meteu essa. É a segunda vez que ele meteu essa. Você já usou semana passada e ele esperou você aqui voltar para ele falar para você. Está vendo? Foi a arte de mais sucesso no Brasil este ano, não foi? Eu achei que eu tinha já... A cota já tinha acabado com o Siqueira, que eu ouvi. Não, não. Com esta, é o fim. Virou metralhadora. Não tem jeito. Daí descambou, está vendo? É isso que eu falo. Na semana de 2023, o PVC empolgado. Samir Carvalho motivando trocadilhos, a torta e a direito. Ele falou, vinha. Vinha para o Corinthians. Mas tinha, vinha. Mas tinha, vinha sim. Estava sendo conversado. Eu esqueci um, viu, Razan? Falando sério agora. O Anderson Martins está de 26 anos, zagueiro do Novo Horizontino. Foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians está avaliando ainda. Precisa passar por aquele crivo, né? Além do Mano Menezes, o crivo do Cifute. Aquela coisa toda. Essa história que a gente tem comentado aqui sempre com vocês. Então, realmente, ainda precisa passar pelo crivo o Anderson Martins. Mas o Corinthians vai contratar, sim, dois zagueiros no mínimo. Porque tem o Bruno Mendes foi embora e o Gil também para repor essas duas posições. Uma é o Férex, o Torres, que o Corinthians tem negociado. Mas ele tem contrato com o Santos Laguna. E o Anderson Martins, se for aprovado. Eu confesso que eu não acompanhei o zagueiro do Novo Horizontino na Série B. Não sei dizer para vocês se é um bom zagueiro. O Torres, o Corinthians está bastante empolgado porque considera um jogador alto. que tem velocidade, jogador de seleção. E que vai fazer uma grande dupla com o Lucas Veríssimo. É a empolgação. É bom, PVC? Eu não conheço. É muito bom zagueiro. Tem questão de adaptação ao futebol brasileiro, mas é muito bom zagueiro o Férex Torres. Eu também não acompanhei muito de perto nem o Férex Torres, nem o Anderson Martins. Dois nomes aí que estão na pauta do Corinthians para a zaga. Mais o lateral esquerdo do Los Angeles FC, que está livre no mercado. Esse deve ser contratado, deve ser o lateral do Timon. E o Hugo deve começar a temporada como uma opção no banco de reservas. A lateral esquerda é bastante reformulada, já que era Fábio Santos e Bidu. Hugo, que fez aquele golaço contra o São Paulo, para muitos, pelo menos para mim, foi o mais bonito do Campeonato Brasileiro. Aquele sem pulo no escanteio lá na Serrinha, no Ailé Pinheiro. Estádio do Goiás. E o Corinthians, que pode ter um quê, então, de Equador, né? Se todos esses nomes chegarem por aí. Pode ter que hablar um pouquinho mais. Aí o Samir vai ter que gastar o espanhol dele, que é daquela qualidade muito duvidosa. Muito duvidosa. Uma vez, cobrindo um jogo, eu pedi para um taxista seguir uns companheiros que iam para uma lanchonete depois do jogo e ele parou no meio da pista. O meu espanhol realmente é muito duvidoso. Agora, a questão do Gabigol, que é aquela questão sempre polêmica, né? O Gabigol, o Corinthians continua conversando com o Flamengo e com os representantes do Gabigol a uma reunião agendada. Inicialmente, o Corinthians queria que o Gabriel participasse. Não deve participar, mas com os representantes dele, o Corinthians já marcou aí uma reunião, inclusive, autorizada já pelo Flamengo para conversar, para saber agora também precisa dessa questão da punição, mas também para saber de valores, intenções, aquela coisa toda, para saber se avança ou não. É sempre um... Eu costumo tratar como um sonho, mas as conversas existem. Inclusive, agora vai ter uma reunião presencial com a turma do Gabigol, Razan. Que tem contrato até o final de 2024 com o Flamengo. Portanto, mais um ano a ver qual será o futuro dele, se permanece no rubro negro ou se muda de rota, se recalcula, como diz aquele aplicativo famoso que você também tem no seu celular. Samir Carvalho, muito boa tarde. Obrigado pela participação com a gente. Feliz Natal atrasado. E você deve voltar nos próximos dias aí, porque o Corinthians, admite, está aquém da expectativa do torcedor. Estamos juntos, Razan. Amanhã a gente está de volta aí, se Deus quiser, para trazer mais informações do Corinthians, porque o mercado da bola avança. Pelo menos o Corinthians está atirando para muitos nomes e informação tem. Agora, a gente sempre dando a informação na temperatura certa, explicando para o torcedor. É consulta, é proposta, está encaminhado. Então, tem sempre que estar atualizando o torcedor, porque o que acontece? É tanto nome que o torcedor, às vezes, eu encontro. O torcedor já fechou, está contratado. Não, foi só uma consulta. Não, foi uma proposta. Por exemplo, o caso do Anderson Martins, muita gente já está falando, está fechado. Não, não é que está fechado. Ele foi oferecido, está sendo avaliado. Não foi nem proposta. O caso do Félix, o Félix Toys, foi proposta. E o caso do lateral esquerdo, o Palácios, essa já é uma negociação, sim, encaminhada. Cada uma no seu nível. Valeu, Razan. Valeu, PVC. Muito obrigado. Sempre importante deixar claro a situação de cada um dos nomes. Obrigado, Samir Carvalho. Boa tarde. Como é que é, PVC? Mandou a figurinha. Mandou, né? Eu vi. Eu estava dando risada por isso. Não é porque eu estava dando risada da informação do Samir, não. Eu vi a figurinha. Culpa é do PVC. Se vocês soubessem o que acontece nos bastidores deste programa, é isso.